Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Bôscolo e como me pediram para fazer um tutorial para o uso da planilha de parametrização, eu vou disponibilizá-la agora. Então aproveitem, quem tiver interesse de aprender a usar. A planilha é composta por duas abas distintas, uma aba de valores preditos e aqui do ladinho uma aba de valores medidos. Não muda quase nada nelas, ok? Do ponto de vista visual, o que importa é o conteúdo. Bem, a gente tem então duas planilhas, a gente não se responsabiliza pelo uso inadequado, a gente não se responsabiliza por deleção ou modificação, obviamente, eu deixei os códigos expostos para que as pessoas pudessem aprender o seu uso. A gente tem uma planilha de valores preditos, que é aquela que você vai estimar a partir de algumas informações a frequência cardíaca máxima, consequentemente a de treino, assim como o VO2 máximo e a VVO2, ou seja, a velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio, ok? A planilha de valores medidos, por sua vez, é utilizada para fazer a inserção dos dados de frequência cardíaca máxima e da velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Então, se você já sabe administrar um teste incremental e quiser inserir os valores medidos, é essa segunda planilha que você vai utilizar, ok? Por favor, preencha apenas as células em azul, ok? Caso contrário, você vai mudar os códigos e aí vai ter problema para a utilização da sua planilha. Vamos lá, então? Então, começaremos com a planilha de valores preditos. Então, nessa planilha, com os valores preditos, a gente tem aqui a possibilidade de, por exemplo, mudar o nome da pessoa, sei lá, Fabrício Bôscolo. Escolhe o sexo desse indivíduo. Então, se o nome for, por exemplo, Paula Toller, sei lá como escreve a Paula Toller, sexo feminino, ok? Então, você insere a estatura em centímetros, obviamente, 1,75m, insere a massa, por exemplo, 58kg, e insere a idade, alguma coisa como 48 anos, por exemplo. Então, ao inserir essas informações, em azul, por isso que você pode editá-las, pode inseri-las, a planilha vai te mostrar qual é o IMC e a classificação. Então, por exemplo, se essa pessoa, por algum motivo, engordar alguns quilos aqui de 58 e passar para 158, ela vai dos 18,9 aqui de IMC, que é peso normal, para 51, obesidade grau 3. Então, é importante colocar os números reais, ok? Dessa pessoa. Além disso, você também pode colocar o valor da cintura e o valor do quadril do indivíduo para calcular a relação cintura-quadril e considerar essa relação de acordo com as tabelas classificatórias. Ao inserir a idade da pessoa, nós já teremos calculado o valor da frequência cardíaca máxima. Então, por exemplo, para 48 anos e sexo feminino, a frequência cardíaca máxima é 171 BPM. Se eu mudar aqui de feminino para masculino, notem que já vai alterar o valor da frequência cardíaca máxima. E, obviamente, se eu mudar a idade de 48 para 28, a frequência cardíaca máxima também vai mudar. Olha lá, de 171 vai para 187. Você tem a opção, obviamente, de inserir variáveis adicionais, como a frequência cardíaca de repouso. A pessoa fica em decúpto dorsal, deitada de barriga para cima por 10 minutos. E, dos últimos 5 minutos de registro, você pega a menor frequência cardíaca. Ao inserir aqui a frequência cardíaca de repouso, por exemplo, 55 BPMs, você não muda a frequência cardíaca máxima, ok? Mas você muda a frequência cardíaca de reserva, que é a diferença entre frequência cardíaca máxima e frequência cardíaca de repouso. Bem, com o valor da frequência cardíaca máxima, a gente estimou qual é o VO2 máximo. Tanto que, se você mudar a idade da pessoa, você muda a frequência cardíaca máxima e muda também o VO2 máximo predito dessa pessoa, ok? Então, por exemplo, para 28 anos, a frequência cardíaca máxima é 187, o VO2 máximo predito é 49. E aí, a gente também tem o valor da velocidade em km por hora associado ao consumo máximo de oxigênio. Então, ao mudar a idade da pessoa, você muda a frequência cardíaca máxima, muda o VO2 máximo predito e a velocidade associada à frequência cardíaca máxima predita. Se você tem dúvida do porquê destes números, acessa os artigos lá que vão junto com a planilha e que você tem a oportunidade de estudar. Bem, com estes dados, nós temos agora aqui no meio da planilha os valores das faixas de intensidade, ok? Então, por exemplo, a gente pode observar nesta planilha aqui, ó, os valores de frequência cardíaca usando a frequência cardíaca máxima, certo? Então, ao usar a frequência cardíaca máxima de 177 BPMs, a gente sabe que, ao treinar com menos de 101 BPMs, a pessoa está treinando com uma intensidade muito leve. E, ao treinar entre 136 e 168 BPMs, ela está em exercícios vigorosos. Isso para uma frequência cardíaca máxima de 177. Se você quiser utilizar a prescrição usando a frequência cardíaca de reserva, então vai observar que o exercício moderado é aquele que a pessoa se mantiver entre 107 e 129 BPMs, ok? E abaixo a gente tem a classificação que a polar usa. De muito leve, leve. Aqui a gente tem o leve, né? Moderado e vigoroso, ok? Para a polar, a gente tem leve, moderado e vigoroso. Então, estes são os valores que a gente usa de frequência cardíaca. E, obviamente, como nós temos a velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio, aqui nós também temos as velocidades nas diferentes faixas de intensidade. Bom, à direita, na planilha, você tem uma possibilidade de ver alguns exemplos de treino recuperativo, moderado contínuo. É um treino de ritmo-tempo próximo ao linear. Então, nesse caso aqui, num treino ritmo-tempo, a pessoa vai fazer dois blocos de 25 minutos a 11 km por hora e entre esses dois blocos ela vai recuperar 5 minutos a 5,4 km por hora. São exemplos de treinos intervalados, ok? Além dessa planilha dos valores preditos, a gente tem uma outra planilha que pode ser localizada aqui, no valores medidos. Então, notem que aqui nos valores preditos a gente tem só a parte de cima possível de ser digitada, enfim. A gente não coloca os valores de frequência cardíaca máxima nem os valores de VVO2. Mas na planilha de valores medidos, isto muda. Note que agora a gente também adiciona os valores de frequência cardíaca máxima e também adicionamos os valores de VVO2. ou seja, você pode colocar esses dois valores. Como você faz isso? A partir de um teste incremental. Então, você administra um teste. Por exemplo, se a frequência cardíaca máxima do teu aluno predita é 189, mas você administra um teste incremental e ele chega a 195, é óbvio que você tem que usar 195 BPMs e aí as faixas de intensidade vão estar aqui atualizadas. A mesma coisa acontece com a VVO2. Você administra o teste incremental e hipoteticamente ele chega, por exemplo, a 17,5 km por hora. A partir daí, os valores de velocidade que estão aqui, também são atualizados. Por exemplo, para 17,5, a velocidade com intensidade próxima do máximo é entre 15,9 e 17,5. Se for uma velocidade menor, 13,6, então a gente tem aqui 12,4 a 13,6. Ou seja, ao modificar os valores de VVO2, a gente tem uma atualização na planilha que envolve aqui as frequências, as velocidades, desculpa, associadas ao consumo de oxigênio máximo e também aos tipos de treino. Notem, mudamos a velocidade, mudamos também as velocidades do treino, ok? Então, nós temos a planilha de valores preditos e a planilha de valores medidos. Como você organiza esses treinos ao longo do tempo? Bem, isto é uma outra discussão que a gente pode desenvolver daqui a algum tempo. Eu desejo muito sucesso e que você use essa planilha com bastante sabedoria e consiga aperfeiçoar a sua prática profissional. Um abraço do Fabrício e até a próxima. E aí Vamos lá.